O vilão é o mais cativante e intrigante de todos os arquétipos. Muito se sabe sobre a natureza abnegada do arquétipo do herói e sua coragem em aceitar o chamado aventura para superar seus piores medos. O herói, como representação de perseverança e retidão, sempre ganha destaque em uma história. No entanto, ele não existiria sem a sua contraparte necessária, o vilão, que permanece no escuro e representa adequadamente a sombra do herói, sas qualidades desconhecidas, reprimidas ou ocultas. O vilão reflete aspectos de nós mesmos que não ousamos reconhecer ou confrontar, mas que estão presentes dentro de todos nós. Existem pessoas com capacidades heroicas que perdem tragicamente na batalha com seus demônios interiores, este é o herói caído ou herói corrompido, que pode se tornar um vilão. O herói relutante, por outro lado, é aquele que possui capacidade heroica, mas duvida de si mesmo, e um herói trágico é aquele que tenta fazer algo de bom, mas falha por erro humano ou por pura má sorte. Aristóteles concebeu a tragédia como mimese poética, uma imitação das coisas como poderiam ser, não como são. O objetivo de uma peça trágica é provocar catarse ou purificação no público, por meio da experiência vicária de emoções intensas em personagens de ficção. Ao criar sentimentos de perda e pavor no público, a peça trágica pode então expurgar essas emoções do público, servindo a um propósito terapêutico. O mesmo efeito pode acontecer com a representação de vilões, que, como representações da escuridão que existe na psique humana, podem nos ajudar a enfrentar os nossos próprios medos. A palavra vilão o deriva da palavra latina medieval ou vilanus, palavrador ou camponês, que estava associada a alguém de baixo nascimento ou status social, muitas vezes relacionado com a vida rural. A palavra evoluiu através do francês antigo, svilão, e manteve o significado original, mas também começou a adquirir conotações negativas relacionadas ao caráter moral. Eventualmente, vilão passou a significar o antagonista do personagem principal de uma história e representa os obstáculos e conflitos que o herói deve superar para atingir seus objetivos. Diz-se que uma história é tão boa quanto o seu vilão, porque um inimigo forte força um herói a enfrentar o desafio. Assim, a ausência do vilão faz com que a história pareça monótona e sem vida. Os vilões são sempre oponentes dignos e formidáveis, muitas vezes tão poderosos, se não mais poderosos, que o herói. Os vilões vêm em todas as formas e tamanhos. O antecessor mais antigo do vilão pode ser descrito como uma força do mal puramente instintiva, sombria e caótica que produz caos e destruição sem qualquer consideração pela moralidade. Esta força hostil desafia a ordem da sociedade. Frequentemente, vemos essa força instintiva retratada em histórias como monstros, dragões, feras e até mesmo certos animais. Falta-lhes o que Sigmund Freud chama de superego, as regras convencionais e a moralidade que os humanos devem seguir, que controla nosso senso de certo e errado, ajudando-nos a nos encaixar na sociedade. Acredita-se que a epopeia de Gilgami, uma das primeiras obras literárias conhecidas, baseada em contos sumérios mais antigos, data de 2100 a 2000 a C. Na história, o lendário herói Gilgami é retratado como um governante orgulhoso e tirânico. Os deuses enviam o homem selvagem em Kidu para contrabalançar Gilgami e humilhá-lo, e então eles eventualmente se tornam amigos. Gilgami e seu companheiro confrontam um Baba, um monstruoso e temível guardião da Floresta de Cedro, um lugar sagrado e remoto onde residem os deuses. Depois que eles o enfrentam e o derrotam, os deuses ficam furiosos. Depois, eles matam o touro do céu, que foi enviado para atacá-los por Ixar, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade. A matança do touro resulta na condenação de Inquidu pelos deuses à morte, representando o poderoso herói que morre cedo. Isso cria uma dor inconsolável em Gilgami e se torna o catalisador para seu próprio medo da morte, que inicia sua busca pela imortalidade. No antigo poema épico grego de Homero, A Odisseia, escrito no século VIII a C, Odisseu e seus homens entram na caverna do Ciclope Polifemo e se servem da comida do Ciclope enquanto ele está fora. Em vez de partir, porém, Odisseu decide ficar e esperar pelos Ciclopes, pois poderia dar-lhes presentes em sinal de boa vontade, pois esse é o direito dos estranhos. Quando o Ciclope retorna, ele fica furioso e come alguns de seus homens. Odisseu elabora um plano de fuga, no qual cega o Ciclope e se identifica como O Ninguém. Quando Polifemo grita por socorro, ele diz que O Ninguém o está prejudicando, permitindo que Odisseu e seus homens escapem. Porém, quando está prestes a partir com seus homens, Odisseu provoca o Ciclope e revela orgulhosamente seu nome verdadeiro, um ato de arrogância que o levaria a ser amaldiçoado por Poseidon. Nestes contos antigos, a ênfase é colocada no herói na sua jornada, e não nas suas características, ou nas duas indivíduos com quem o herói se depara. Embora possa não haver uma figura clara do vilão, o herói é retratado como um personagem complexo com características positivas e negativas. Em outras histórias, os vilões são antagonistas. Por exemplo, no poema épico do inglês antigo, Beowulf, composto entre 700 e 1000 DC, um monstro parecido com um troll Grendel tem atacado e devorado os habitantes do Salão de Dromel de Orot todas as noites durante 12 anos, pois não consegue suportar seus sons de alegria e celebração e é tomado por um ciúme odioso. Beowulf chega e mata o monstro com as próprias mãos. Grendel é descrito como descendente de Caim, o primogênito de Adão e Eva, e o primeiro assassino segundo o Antigo Testamento, que, num acesso de raiva e ciúme, matou seu irmão Abel. Como punição, Caim foi condenado a uma vida errante. Em Otelo escrito no início do século XV, Shakespeare se aprofunda no funcionamento do vilão do personagem Iago. Ele é o braço direito de Otelo, que planeja sua queda usando seu conhecimento íntimo do medo de seu amigo para arquitetar sua morte. Ele é um mestre manipulador e enganador, que planta sementes de dúvida e ciúme, levando à morte trágica de vários personagens. Talvez o maior arquétipo de vilão de todos seja Lúcifer, o mais brilhante e amado dos anjos, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, tornando-se o diabo, a personificação do mal absoluto. Ele aparece como a serpente no Jardim do Éden, que tenta os primeiros humanos a cometer um ato de orgulho, levando-o ao primeiro ato de desobediência e à queda do paraíso. Em Paradise Lost, publicado em 1667, John Milton retrata Satanás como um personagem ambivalente cuja rebelião contra Deus é motivada por um desejo de independência e uma recusa em se submeter ao que ele considera como tirania. Ele declara a famosa declaração de melhor reinar no inferno do que servir no céu. No Fausto de Goethe publicado no início do século XIX, o vilão é Mephistófeles, um demônio que aparece para Fausto em seu momento mais desesperador. Ele oferece a Fausto um pacto de sangue pelo qual lhe mostrará os prazeres da vida em troca de sua alma. Fausto, duvidando desta promessa, aceita o contrato, simbolizando a natureza sedutora do mal Fausto, no entanto, concentrou-se na virtude e na melhoria da vida das pessoas ao seu redor. Embora ele experimente um momento de felicidade, sua alma é finalmente salva por suas ações. Curiosamente, a persistência do vilão em tentar Fausto e a relutância de Fausto em ceder levam à sua salvação. O romance Frankstein de Mary Shelley, de 1818, retrata o cientista louco Victor Frankstein criando uma criatura senciente através da reanimação de tecido morto, apenas para ficar horrorizado com as consequências de suas ações e abandonar a criatura. A criatura se compara a Lúcifer, o anjo caído retratado em paraíso perdido. Ele não entende por que foi renegado e alienado da sociedade, e por que as pessoas têm medo dele e o desprezam. Quando ele vê seu reflexo em uma piscina, ele percebe que sua aparência é horrível, e isso horroriza tanto quanto os humanos. A criatura passou a gostar de uma família pobre e realizava secretamente tarefas para ajudá-los. Eventualmente, ele abordou a família na esperança de fazer amizade com eles, mas foi atacado e teve que fugir. Ele fica furioso com a forma como está sendo tratado e perde toda a esperança de ser aceito pelos humanos, o que dá início à sua onda de matança. Este é o vilão trágico. O romance de terror gótico de Bronstocker, Drula, publicado em 1897, retrata um vilão literário clássico. Drácula é uma vampira com poderes sobrenaturais que ataca pessoas inocentes, transformando outras em vampiros através de uma mordida e troca de sangue. O professor Van Helsing e seu grupo viajam para Transilvânia em busca de Drácula, que acaba sendo derrotado. Em O Senhor dos Anéis, de Tolkien, publicado em meados do século XX, Frodo Bolseiro, o herói, enfrenta um dilema moral relacionado ao personagem Gollum, que é retratado como um vilão durante grande parte da história. Uma vez conhecido como Sméagol, ele foi corrompido pelos poderes do Um Anel, uma personificação do poder e da vontade do Lorde das Trevas Sauron, experimentando seu poder destrutivo e sua capacidade de corromper os corações daqueles que o possuem. Toda a sua existência agora gira em torno de seu precioso anel, que simboliza todo o nosso potencial para corrupção, ganância, poder, egoísmo, etc. Frodo, em sua missão para destruir o anel e salvar a Terra-média, é acompanhado por Gollum. Ao chegarem ao precipício da Montanha da Perdição, onde o anel deve ser destruído, Frodo hesita em destruí-lo. Ele reconhece os paralelos entre a jornada de Gollum e a sua. Ambos estão sobrecarregados pelo anel e sua influência corruptora. Sua decisão de não matar Gollum reflete seu desejo de evitar tornar-se como ele e sucumbir à mesma escuridão. Frodo então reivindica o anel para si. Gollum, no entanto, rapidamente arranca o dedo e rouba o anel, mas, no ato, perde o equilíbrio e cai no abismo de fogo da Montanha da Perdição. Seu papel não-intencional na destruição do anel contribui para a derrota geral do poder das trevas. O vilão trágico se torna o herói. Este é talvez o melhor exemplo de uma eucatástrofe, de boa catástrofe, uma palavra cunhada por Tolkien para descrever uma reviravolta repentina nos acontecimentos em que o protagonista é salvo do que parece ser uma destruição inevitável, criando um efeito de alegria muito mais poderoso e comovente. Com a ascensão popular do gênero de quadrinhos de super-heróis em meados do século XX, figuras fantásticas da mitologia encontraram seu caminho na cultura americana. No entanto, ao contrário dos heróis épicos do passado, que apesar de terem sido modelos durante gerações ocuparam uma zona cinzenta em termos de moralidade, os super-heróis americanos tornaram-se pilares absolutos da justiça, da retidão e da bondade, enquanto os super-vilões tornaram-se não só brumanos, mas por ausência de simpatia, consciência, lealdade e boa vontade, desumanas. Talvez esta seja a consequência de um mundo devastado pela guerra, pela pobreza e pela injustiça. Os super-heróis passaram a representar o triunfo do bem sobre o mau esperança, otimismo e destemor tornaram-se as luzes orientadoras da humanidade. Durante esse período, as aventuras do herói tornaram-se menos importantes e a ênfase foi colocada na personalidade do personagem. Numa cultura secular, científica e racional, sem qualquer liderança espiritual convincente, as histórias de super-heróis falam alto e corajosamente sobre os nossos maiores medos, anseios mais profundos e aspirações mais elevadas. Eles não têm medo de ter esperança, não têm vergonha de ser otimistas e são totalmente destemidos no escuro. Eles existem para resolver problemas de todos os tipos e sempre podemos contar com eles para encontrar uma maneira de salvar o dia. Na melhor das hipóteses, ajudam-nos a enfrentar e resolver até a crise existencial mais profunda. Com o passar do tempo, os vilões adquiriram lentamente uma personalidade mais complexa e multifacetada. Assim como o herói pode ajudar a resolver as nossas crises existenciais, o mesmo pode ser dito do vilão. Nem todos os vilões são pecadores e todos os heróis são santos. Muitos personagens vão além dessa classificação restrita. Nos últimos tempos, os vilões podem até tornar-se simpáticos e possuir qualidades redentoras, tornando alguns deles estranhamente simpáticos, apesar das suas intenções maliciosas e ações imorais, desafiando assim as nossas noções tradicionais de bem e mal. Este tipo de vilão nunca existiu tanto quanto existe no século XXI, simbolizando uma grande mudança no inconsciente coletivo e que fala de uma experiência psicológica que é comum a todos nós. Essa figura é chamada de anti-herói. O anti-herói é um personagem moralmente mais ambíguo do que o vilão, com a diferença de que pode realmente ser o protagonista de uma história. O anti-herói se comporta como um herói convencional, mas geralmente é um desajustado, inconformista, carece de coragem, tem um toque de cinismo ou uma qualidade ferida. Ele pode ser um páreo ou um vilão do ponto de vista da sociedade, mas por quem o público ou leitor pode simpatizar. Todos nós já nos sentimos como estranhos uma vez ou outra. O anti-herói deseja desesperadamente pertencer e tende a ser motivado pelo desejo de ser aceito, de ser amado, de fazer parte de um grupo. Ele também geralmente tem algumas qualidades redentoras que o tornam identificável. O escritor russo Fyodor Dostoyevsky é mestre em retratar anti-heróis. Em Crime e Castigo, publicado em 1866, o anti-herói Raskolnikol é um ex-aluno doente e pobre, incapaz de pagar os estudos e cuidar da família. Ele passa por angústias mentais e dilemas morais. Uma vez que ele acredita que Deus está morto, ele deve tornar-se o próprio Deus, o que se alinha com a sua ideia de ser um homem extraordinário que pode ultrapassar os limites morais sem uma consciência culpada. Ele decide matar uma velha rica e perversa que se aproveita dos outros, mas ao fazê-lo, porém, sua meia-hermã entre Raskolnikol, chocado, a mata também. O resto do romance aborda a psicologia do que implica um assassinato. O anti-herói entra em períodos de delírio e tem uma série de sonhos perturbadores. Junto com o assassinato, ele também matou uma parte de si mesmo. O vilão moderno normalmente possui algum tipo de característica física ou psicológica que o diferencia, uma aparência única, uma risada ameaçadora, um sorriso sinistro, uma história trágica, etc. Os vilões normalmente têm cicatrizes, que não são apenas feridas físicas, mas também um lembrete sempre presente de sua educação difícil e da dor e trauma psicológico pelos quais tiveram que passar e com os quais devem aprender a conviver, uma divisão interna na alma de alguém. É difícil sentir alguma coisa quando se conhece apenas a dor. Isto pode levá-los a acreditar que somente exercendo controle sobre os outros poderão encontrar uma sensação de segurança e redenção. Personagens vilões podem fazer com que alguém experimente uma montanha-russa emocional, pode se desprezá-los e mais tarde simpatizar com eles à medida que a história avança. Todos nós, em um momento ou outro, ficamos felizes, tristes, com medo ou até mesmo com raiva de um personagem com base em suas escolhas e ações. Essas emoções podem se tornar poderosas e convincentes o suficiente para nos fazer sentir como se nós mesmos fossemos participantes da história. Um dos vilões mais conhecidos da cultura popular é o Coringa, que personifica o humor e a diversão caótica, embora de forma maníaca. O interesse recente por esta figura, no entanto, mudou o foco da típica jornada do herói. Em Batman, La Piada Mortal, de Alan Moore, o Coringa, antes de se tornar o Coringa, é um comediante que luta para sustentar sua esposa grávida. Ele se culpa por sua incapacidade de sustentar financeiramente sua família e participa de um assalto como capuz vermelho. Ao enfrentar dificuldades na vida, somos forçados a fazer uma certa escolha, que pode ir contra as normas sociais e a moralidade. Quando Batman chega, o comediante aterrorizado cai em um tanque de resíduos químicos, desfigurando-o. Isso, junto com a morte acidental de sua esposa grávida, resulta no nascimento do Coringa, mentalmente instável. Muitas vezes, as pessoas escolhem a comédia como mecanismo de defesa para remover sentimentos reprimidos de raiva e agressão, e este é o triste paradoxo do palhaço. As vítimas de maus tratos podem usar expressões cômicas para lidar com traumas e problemas mentais. O Coringa diz ao Batman, Eu demonstrei que não há diferença entre mim e todos os outros. Basta um dia ruim para reduzir o homem mais são do mundo à loucura. É assim que o mundo está longe de onde estou. Apenas um dia ruim, e você teve um dia ruim uma vez, certo? Sei quem eu sou. Posso dizer que você teve um dia ruim e tudo mudou. Por que outro motivo você se vestiria como um rato voador? Você tem que continuar fingindo que a vida faz sentido, que há algum sentido em toda essa luta. O Coringa quer transformar o mundo à sua imagem, ele busca tornar o mundo compreensível, transformando-o em uma paródia distorcida de si mesmo. Talvez ele não perceba, entretanto, que ele é a paródia distorcida do mundo, e inconscientemente projeta suas próprias experiências em todos os outros, especialmente em Batman, e a quem ele aponta que ele também exibe um comportamento ou louco ou que deve ter sido trazido cerca de um dia ruim, e que Batman também certamente perdeu alguém importante, ambas as observações são verdadeiras. Batman, testemunhando o assassinato de seus pais, jurou livrar Gotham City do crime. Batman oferece uma saída para a vida de crime que Juker vem vivendo e diz a ele que pode ser a última chance, ou o antagonismo deles levaria à morte de ambos. O Coringa recusa e oferece uma analogia em forma de piada para explicar por que ele não consegue parar de fazer o que faz. Ele conta a história de dois lunáticos em um asilo que fogem e tentam pular pelos telhados para escapar. O primeiro preso salta, enquanto o segundo tem medo de atravessar. Então, o primeiro cara tem uma ideia, ele diz que vai apontar a lanterna para o vão entre os prédios e que pode caminhar ao longo do feixe de luz para se juntar a ele. O segundo cara apenas balança a cabeça e diz, no que você acha que eu sou? Louco? Você desligaria quando eu estivesse no meio do caminho? Neste momento lindamente agridoce, o Coringa e o Batman finalmente se conectam quando ambos percebem suas relativas insanidades e riem da trágica inevitabilidade de sua espiral descendente juntos. Aqui reside a principal característica do Coringa, vi-hipersanidade. Em vez de ser louco, como comumente se pensa, o Coringa tem uma consciência intensificada da realidade, e o que, no entanto, ainda é considerado um defeito mental. O Coringa existe para resolver o que ele considera um problema social generalizado, e a falta de consciência da grande piada da vida, e assim vira a realidade de cabeça para baixo e desafia as noções convencionais de bem e mal ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Os vilões são frequentemente associados às trevas, o Lorde das Trevas Sauron no Senhor dos Anéis, o Lorde das Trevas Voldemort na série Harry Potter e Darth Vader em Star Wars que dominam o lado negro da força. Todos esses vilões têm algo em comum, destruição, dominação e busca por poder. Há algo fascinante e sedutor no lado negro que assume o controle total da mente. Podemos ver Sauron como uma representação do mal encarnado. Sauron é o arquétipo de uma força sombria e malévola. Tolkien, embora negasse que o mal puro pudesse existir, afirmou que Sauron chegou o mais perto possível dele. Embora Sauron não seja uma presença física constante, sua força e influência são sempre sentidas. Isto é simbolizado pelo óleo, que não é uma representação física, mas metafísica de Sauron. Voldemort é marcado pela falta de empatia e desejo de poder desde a infância. Ele nasceu de um amor fabricado induzido por uma poção do amor e acabou em um orfanato, e o que poderia explicar sua incapacidade de sentir amor. Darth Vader, por outro lado, é um vilão mais complexo. Originalmente conhecido como o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker, sua queda em desgraça é alimentada por um apego e medo de perder seus entes queridos, pela manipulação do Imperador Palpatine, o Lorde Negro dos Sith, por um desejo de poder, por raiva e frustração. E ao perder em um duelo com seu ex-mentor e amigo Obi-Wan Kenobi, que o feriu gravemente. Com esses fatores combinados, ele sucumbe ao lado negro da força. Darth Vader é um vilão trágico, como se vê mais tarde quando decide salvar seu filho derrotando seu mestre, deixando-o com feridas mortais. Assim como temos a jornada do herói, popularizada pelo escritor americano Joseph Campbell, também temos a jornada do vilão. Tanto heróis quanto vilões vivenciam um evento desencadeador significativo, encontram obstáculos, recebem ajuda de companheiros e vivenciam sucessos e revezes durante suas missões. A jornada do vilão geralmente começa com um afastamento da comunidade, o que cria uma ferida emocional. Ao longo de uma série de provações, o vilão escolhe a si mesmo em vez da comunidade, da traição e da crueldade, em vez da amizade e do heroísmo. Do seu ponto de vista, o vilão é o herói de seu próprio mito ou história. Um vilão pode acelerar a aceitação do chamado aventura pelo herói, ameaçando ou prejudicando alguém próximo ao herói, afastando toda hesitação em deixar o conforto do mundo comum e entrar no mundo especial, que é cercado de armadilhas, obstáculos e pontos de verificação. A maneira como o herói lida com eles faz parte do teste. Assim, o vilão não é apenas o perigo que existe fora do herói, mas também o perigo que existe dentro do herói, no inconsciente. Ao lutar contra o vilão, o herói está, por sua vez, superando seu medo mais sombrio. O vilão dá ao herói um motivo para embarcar em uma jornada com o objetivo de alcançar a morte e o renascimento psicológico, obtendo novos insights sobre si mesmo, as outras pessoas e o mundo. Heróis e vilões representam nossas virtudes e vícios respectivamente. Enquanto Superman usa suas habilidades sobre-humanas para servir aos outros, Lex Luthor usa seu gênio e riqueza para servir arrogantemente seu próprio ego. Enquanto Sherlock Holmes usa seu extraordinário raciocínio dedutivo para resolver casos criminais complexos, Moriarty usa seu gênio para orquestrar e organizar atividades criminosas, e enquanto Luke Skywalker usa força para proteger a galáxia, Darth Vader usa força para dominar a galáxia. Embora o herói e o vilão sejam personagens externos, representações do bem versus o mal, num sentido mais profundo, eles são arquétipos, depósitos das experiências constantemente repetidas da humanidade. Ou seja, padrões herdados de comportamento do inconsciente coletivo. Psicologicamente, o vilão não é uma força a ser derrotada, mas sim parte integrante da existência do herói, um não pode viver sem o outro. Apesar do desdém que sentem um pelo outro, eles inconscientemente compreendem que o seu antagonismo lhes dá um propósito. O conceito de alteridade, da qualidade de ser diferente, é importante ser integrado. O eu e o outro devem ser aceitos simultaneamente, o que revela o monstro como ninguém menos que você mesmo. Quando o herói baseia toda a sua identidade e razão de ser na caça ao vilão, uma vez alcançado esse objetivo através da morte do vilão, o herói pode experimentar uma perda de propósito e uma crise de identidade, resultando em sentimentos inquietantes de fragmentação e inutilidade. Assim, quando o herói tem a chance de derrotar o vilão, ele hesita, e contradizendo o seu desejo de matar o vilão até este ponto. O maior desejo do herói não é derrotar o vilão, mas que o vilão seja redimido e levando à integração do arquétipo do vilão. Todos nós temos potencial para nos tornarmos heróis ou vilões. As mesmas experiências que criam um herói também podem criar um vilão. Na verdade, heróis e vilões enfrentam a mesma jornada e as mesmas provações. Então, qual é a principal diferença entre eles? O herói é altruísta e o vilão é egoísta. Isso é brilhantemente retratado no terceiro episódio dos filmes Star Wars, onde Anakin conversa com Palpatine, e Palpatine, Lucid e os Jedi são semelhantes em quase todos os aspectos, incluindo sua busca por maior poder. Anakin, Lucid confiam na paixão pela força. Eles pensam para dentro, apenas sobre si mesmos. Palpatine, Li, os Jedi não. Anakin, os Jedi são altruístas. Eles só se preocupam com os outros. Quando confrontado com a tentação, um herói irá rejeitá-la, enquanto um vilão sucumbirá a ela. Esta voz da tentação é tão antiga quanto a própria humanidade, representada pela serpente no Jardim do Éden. O vilão é ferido pelo mundo e retribui, perpetuando o ciclo. Já que o mundo está uma bagunça, diz ele, é melhor queimar. Assim como um espelho rachado fará com que as coisas pareçam distorcidas e fragmentadas, aqueles que estão quebrados por dentro veem o mundo como quebrado. É importante curar esta ferida interior. O herói, por outro lado, é ferido pelo mundo, mas nunca deseja a dor aos outros, ele transforma o sofrimento em cura, tornando-se um curador de feridos. Nos romances de fantasia de Harry Potter, tanto Harry quanto Voldemort eram órfãos solitários que não recebiam muito carinho ou conforto, portanto, ansiavam por serem descobertos e reconhecidos por seu verdadeiro valor, ambos desenvolveram suas próprias maneiras distintas de lidar com isso, e se tornaram opostos polares. Num jogo de xadrez, alguém tem que pegar as peças pretas. Liberdade é o que você faz com o que foi feito com você. Não podemos mudar as cartas que recebemos, apenas a forma como jogamos a mão. Também muitas vezes é verdade que o mundo está repleto de injustiças, e muitas vezes não é a natureza, mas a criação que faz uma pessoa se tornar má. Nesse caso, os vilões não nascem, eles se fazem. São produtos de uma sociedade decadente e corrupta. É por isso que por vezes admiramos ou identificamos-nos secretamente com estas personagens, porque são rebeldes arquetípicos que torcem o nariz a uma sociedade injusta, quebrando normas sociais e desafiando a autoridade. Alguns deles estão desiludidos com a corrupção da sociedade e tornaram-se bandidos, operando à sombra da lei e da ordem. É sábio compreender as motivações de alguém em vez de julgar suas ações. Podemos fazer isso colocando-nos no lugar deles e imaginando o que eles tiveram que sofrer para cometer atos atrozes. O arco de redenção de cada vilão começa com sua história de origem. Muitas vezes, quando olhamos para histórias passadas de pessoas problemáticas, vemos alguém que está solitário, magoado e assustado. Quando vemos a vida através das lentes da dor, vemos inimigos por toda parte. Os vilões nos ajudam a examinar nossa psique e a decidir o que teríamos feito em seu lugar. Apesar do quanto alguém possa ser influenciado negativamente pelos outros, pode-se dizer que o seu maior inimigo sempre foi ele mesmo, e até que se conquiste isso, não se pode ir mais longe. Essa é a jornada da autodescoberta. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. O vilão costuma ser um espelho dos aspectos sombrios da humanidade, incorporando qualidades que são mais, prejudiciais, gananciosas, egoístas e destrutivas. Muitos de nós lemos as histórias de vilões com grande interesse e as consideramos aterrorizantes e fascinantes. Isso porque representam determinados conteúdos do nosso inconsciente. É muito mais fácil projetar o mal nos outros e negar a nossa capacidade para o mal. É comum que uma pessoa ou grupo de pessoas acredite que são os mocinhos e projete o mal nos outros, anulando qualquer não-agressão do oponente. O outro é necessariamente o inimigo ou vilão, que deve ser derrotado por quaisquer meios. Isto, claro, é demasiado unilateral, pois psicologicamente temos qualidades boas e mais. O escritor russo Alexander Solzhenitsyn afirma, na linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço do seu próprio coração? O mal não pode ser morto, ou não pode ser destruído. Pois nada mais é do que aquilo que está dentro de cada um de nós. A dualidade é uma característica da natureza humana, portanto, a unilateralidade é uma forma de desumanização. O simples fato é que todos somos capazes de fazer o mal, mas a maioria de nós escolhe não fazer o mal. No vilão, porém, o mal, a desumanização e o unilateralismo completam-se e capacitam-se mutuamente. Isso explicaria suas características de poder, orgulho, egoísmo, etc. Da mesma forma, uma visão unilateral das características heróicas, escoragem, compaixão, humildade, etc., não significa todo o espectro da experiência humana. Nosso objetivo é equilibrar essas dualidades dentro de nós. O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde retrata a dualidade da natureza humana, mostrando os dois lados do mesmo homem. Aquelas pessoas que parecem aparentemente boas às vezes têm uma natureza chocantemente má. Dr. Jekyll, um homem bem educado, passou toda a sua vida assumindo uma persona, máscara social, e reprimindo impulsos malignos que são desaprovados pela sociedade. Ele cria uma poção na tentativa de eliminar de si mesmo esse mal oculto. No entanto, ao fazer isso, ele se transforma no Sr. Hyde, uma personificação de todos os seus impulsos malignos. Eventualmente, esse lado negro de sua psique se torna tão forte e avassalador que o Dr. Jekyll deve confiar na poção para recuperar a consciência de seu eu consciente. Mr. Hyde representa o vilão ou arquétipo da sombra dentro de todos nós. Ele afirma que eu não sou mal. Eu não sou mais malvado do que você. Nós somos os mesmos. Enquanto o Sr. Hyde representa o vilão ou sombra pessoal, a personificação do mal absoluto é a sombra coletiva ou o diabo. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung escreve, com um pouco de autocrítica pode se ver através da sombra, na medida em que a sua natureza é pessoal, está perfeitamente dentro dos limites da possibilidade para um homem reconhecer o mal relativo da sua natureza, mas é uma experiência rara e devastadora para ele encarar a face do mal absoluto. Integrar nossa sombra pessoal, pode nos levar a nos tornarmos conscientes da sombra coletiva e não sermos vítimas dela. No entanto, é preciso ter cuidado. Nietzsche escreve em Além do bem e do mal, quem luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. E quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Cada luz lança uma sombra e todo herói tem um vilão. No livro de Úrsula K. Em Um Feiticeiro do Mar da Terra, de Leguin, essa ideia é literal quando o jovem mago Jed tem que lutar contra uma sombra que foi trazida ao mundo por ele, um produto de seu lado mais sombrio e descontrolado. A sombra o ataca e deixa cicatrizes em seu rosto, até ser afastada. Essa cicatriz dói sempre que a sombra está perto dele, assim como a cicatriz de Voldemort de Harry Potter. Jed rejeita a sombra e passa a maior parte de sua aventura fugindo dela, em vez de aprender com ela. Eventualmente, porém, ele confronta sua sombra e a reconhece como parte de si mesmo. Ao fazer isso, ele se funde com ele, cura e se torna completo. É um claro exemplo literário de como a integração da sombra marca o primeiro passo para a individuação, o caminho para a maturação psicológica e a totalidade. Talvez não haja nada mais satisfatório do que um vilão redimido, alguém que é prejudicado pela vida e, consequentemente, fere os outros, mas que eventualmente passa por uma mudança de atitude e se transforma em uma pessoa melhor. O arco de redenção do vilão não é apenas um dispositivo cativante para contar histórias, mas também nos mostra o que é possível dentro de nós mesmos, permitindo-nos visualizar nosso potencial máximo. Os vilões costumam mostrar seu lado atraente antes do repulsivo. Eles são capazes de espelhar o que há de mais charmoso na sociedade para conquistar as pessoas e realizar seus objetivos. A psicologia do vilão pode ser melhor explorada nos chamados traços da tríade negra de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. O termo narcisismo tem origem em narciso, figura da mitologia grega conhecida por sua beleza. Ao olhar seu reflexo em um lago, ele se apaixonou pela própria imagem. O narcisismo é um transtorno de personalidade que inclui um senso inflado de autoimportância. Essas pessoas sentem-se superiores a todos os outros, estão preocupadas com fantasias grandiosas e normalmente exageram as suas realizações e talentos. Os narcisistas precisam de atenção e admiração constantes dos outros e reagem negativamente às críticas. Eles são orgulhosos, arrogantes e carecem de empatia. Um maquiavélico é aquele que usa métodos inteligentes, mas muitas vezes desonestos, para obter poder ou controle. Se existe uma característica definidora dessa personalidade, é a manipulação. Esse traço psicológico recebeu o nome de Nicolau Maquiavel, um dos grandes vilões da história, mais conhecido por seu tratado político-príncipe, que sugere que atos imorais são justificados se puderem ajudar a alcançar a glória política. Aqueles que são maquiavélicos não são caracterizados apenas pela manipulação, mas também pela indiferença à moralidade, pela falta de empatia e pelo foco estratégico no interesse próprio. Para Maquiavel, um governante eficaz não deveria lutar pela bondade e pela justiça, mas sim pela manutenção do seu poder. É a pessoa forte que impõe a sua vontade aos outros, e essa é a definição de justiça. Ele afirma que devemos ser temidos e amados, mas se for preciso escolher, é mais seguro ser temido do que amado. O que se deve evitar a todo custo, porém, é ser odiado, pois isso levaria à derrubada do povo, perdendo assim o poder ou levando a morte. Assim, Maquiavel nos diz que é preciso parecer bom para as pessoas. Há portas fechadas, porém, pode-se construir todo tipo de maquinações, apunhalar pelas costas ou enganar os outros. A coisa mais próxima na vida real de um vilão ideal provavelmente seria um criminoso psicopata. A psicopatia é a mais recente das tríades sombrias e inclui alta impulsividade e busca de emoções, juntamente com baixa empatia e ansiedade. Os psicopatas são caracterizados por comportamento antissocial, egoísmo e falta de remorso. Não têm amor verdadeiro nem amigos, pois carecem de empatia e são frios. Apesar de suas origens diversas, as personalidades que compõem a tríade negra se sobrepõem. Todos os três implicam um caráter socialmente malévolo com tendências comportamentais à autopromoção, frieza emocional, duplicidade ou engano e agressividade. Agora veremos algumas das imagens arquetípicas mais comuns do vilão. O tirano é um líder cruel, injusto e autoritário que tem um apetite insaciável pelo poder, que pode aparecer em qualquer pessoa, mas é exemplificado em ditadores, líderes de cultos, senhores do crime, fanáticos religiosos, políticos corruptos, etc. O problema é que o poder é insaciável, é uma sede insaciável. Não importa quanto poder alguém obtenha, sempre estará insatisfeito e quererá mais. O povo do tirano é apenas um peão para ele, e ele conquista e esmare impiedosamente seus inimigos. Ele é o oposto do líder humilde ou benevolente. A força do déspota é a orientação para objetivos, seja o que for que ele almeje, ele alcançará. Ele permanece focado e é decisivo, podendo resolver um dilema em poucos minutos. No entanto, isso também causa teimosia. Às vezes ele está tão focado na missão que tem pela frente que perde a noção de quando uma causa está perdida. Mesmo quando a batalha termina, ele pode continuar a lutar. Assim, decisões rápidas e sem reflexão podem levar à sua queda. O tirano é antipático e não se importa com os problemas das pessoas. Ele fica irritado quando as decisões não são tomadas da maneira certa. Um golpe no seu orgulho pode levá-lo a uma conduta irracional. O orgulho é uma máscara para autoaversão, o tirano diz, e se eu não conseguir, mereço sofrer. Ele é motivado por um medo secreto e um medo de perder o controle sobre seu governo, que também pode se manifestar como uma determinação de controlar todos ao seu redor. A sua sede de poder pode ser uma compensação para o seu complexo de inferioridade. O fracasso faz parte da vida. O herói aceita isso com dignidade, o tirano luta contra isso. Sem humildade, a pessoa rapidamente se torna arrogante. Amor próprio e humildade andam de mãos dadas. O herói é abnegado, uma qualidade que falta ao tirano. A recusa a esta submissão altruísta é o que faz os tiranos. Joseph Campbell escreve, o herói de ontem torna-se o tirano de amanhã, a menos que se crucifique hoje. Outro tipo de vilão é o ressentido, cuja principal característica é arder de ressentimento e ansiar por vingança. Às vezes ele é o irmão mais velho de uma criança mais amada pelos pais. Ele tem ciúme inveja do carinho demonstrado por seus pais ao irmão e planeja mostrar a seus pais que ele vale mais. Talvez ele fosse a ovelha negra da família. O filho preferido nasceu com sorte, é inteligente, bonito e recebe toda a atenção. O outro, teve o sorte de ter nascido. Isso pode ser devido a um trauma intergeracional, pelo qual a dinâmica familiar disfuncional é passada de uma geração para a seguinte. Famílias disfuncionais e a falta de modelos positivos ou de relacionamentos de apoio podem alimentar tendências vilãs. O ressentido provavelmente vem de uma casa de abuso, negligência ou rejeição e desenvolve trauma ou um complexo negativo, um grupo de ideias ou imagens com carga emocional. Ele também pode ter experimentado a perda de um ente querido ou uma traição pessoal. Essas experiências negativas podem criar emoções profundas e não resolvidas que despertam sentimentos de raiva e desejo de vingança. A vilania de uma pessoa torna-se uma saída para as emoções não resolvidas, uma forma de externalizar a turbulência interior para o mundo externo. O ressentido anuncia orgulhosamente suas atitudes rebeldes contra a injustiça da vida. Ele é independente, ousado e tem forte convicção em suas crenças e valores. Ele nunca esquece e embora apenas reste o ressentimento, ele carrega seu rancor com orgulho e uma tentativa desesperada de ganhar um senso de importância em um mundo que falhou com ele. Ele pode ser durão e mau, mas também carismático, e geralmente é esperto. Suas vulnerabilidades são o pessimismo, a amargura, a volatilidade e, principalmente, o ciúme. O traidor é o vilão que trai quem mais confia nele. Ele é um manipulador ou figura maquiavélica. Apesar dos sorrisos de apoio e dos ouvidos solidários, ele planeja a destruição de seus amigos. Ninguém suspeita do mal que se esconde em seu coração. Isso realmente o ajuda a ter sucesso. Ele também pode fingir ser empático, ouvir os outros e aparentemente se importar com eles, fazendo com que os outros gostem dele. O maior trunfo do traidor é a confiança que as pessoas depositam nele, pois ele parece confiável. Suas vulnerabilidades são a solidão, o remorso, a dúvida, a paranoia e a turbulência emocional. Às vezes, um mentor se transforma em vilão ou trai o herói. Na mitologia nórdica, o anão e ferreiro Regin adota Sigurd, que mais tarde se tornaria um herói lendário e matador de dragões. Regin ajuda seu filho adotivo a reforjar sua espada quebrada e o convence a matar o perigoso dragão Fafnir. Quando o dragão é morto, entretanto, Sigurd descobre as intenções de Regin de traí-lo e guardar o tesouro para si. Não se deve seguir cegamente todos os ensinamentos do mentor, é saudável questionar os motivos do mentor. Talvez não haja pior vilão do que o sádico, que gosta da crueldade pela crueldade e se diverte ou sente prazer com o sofrimento psicológico ou físico dos outros, incluindo os animais. Ele ou ela usa a violência e agressão para controlar e dominar os outros e gosta de incutir medo ou vergonha nas pessoas. O sádico humilha as pessoas na presença de outras pessoas, trata alguém sob seu controle com severidade e mente com o propósito de infligir dor aos outros. O criminal Master Mind ou Evil Genius adora exibir sua inteligência superior. Aqueles que são intelectualmente inferiores são desprezíveis para ele, o que inclui quase todos. Ele cria quebra-cabeças, armadilhas e experimentos elaborados e o jogo é sempre manipulado a seu favor. O Master Mind é analítico. Ele não apressa as coisas, mas pensa antes de agir e resolve metodicamente cada peça do quebra-cabeça. A principal motivação de suas ações é provar que ele é mais inteligente do que todos os outros, que todos estão errados e que ele está certo e que ele é o melhor em uma determinada habilidade ou talento. Talvez seja porque seu gênio não é apreciado pelos outros, ridicularizado por seus colegas, ou porque ele era o nerd da turma que todos perseguiam. Os serial killers costumam ser gênios do crime, encontrando emoção em não serem pegos e escaparem impunes de um assassinato. Como visto no caso de Jack, o estripador. O arqui-inimigo de Sherlock Holmes, o professor James Moriarty é um gênio do crime. Ele próprio não comete os crimes, e em vez disso, utiliza a sua inteligência e recursos para fornecer aos criminosos estratégias criminais e protecção da lei, em troca de uma taxa. Outro mentor astuto é Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes. Ele é um psiquiatra brilhante, charmoso e altamente sofisticado, com gostos refinados em arte, música e culinária, que também é um serial killer canibal. O cientista louco é uma figura semelhante ao Mastermind, pois ambos são intelectualmente brilhantes. A motivação do cientista louco, no entanto, é diferente e é a sua sede de conhecimento e experimentação que o move, e muitas vezes o leva a violar limites éticos ou a ignorar as consequências potenciais das suas ações. Ele pode construir tecnologias destrutivas ou realizar experimentos cujos resultados o aterrorizam, como é retratado em Frank Steen. O Gester ou Trixter próspera no caos e na travessura. Locke na mitologia nórdica é conhecido por seus enganos e trapaças. Sua capacidade de mudar de forma permite que ele alcance seus objetivos. Ele causa a morte de Baldur, o mais amado de todos os deuses, e desempenha um papel significativo na provocação dos eventos do Ragnaro, na queda dos deuses e na destruição de todo o cosmos. As madrastas são frequentemente retratadas como vilãs nos contos de fadas, assim como as bruxas, que retratam o arquétipo da mãe terrível ou devoradora, João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc. Na mitologia grega, Medéia é conhecida por matar os próprios filhos como ato de vingança contra o marido. Esse vilão é o oposto da mãe nutridora. Ela é abusiva, controladora, avarenta, não tem empatia e geralmente é aberta sobre sua necessidade de poder. Uma das vilãs femininas mais populares é a Femme Fatale, literalmente, mulher fatal ou mortal. Ela é semelhante a uma aranha viúva negra que atrai suas vítimas para acasalarem sua teia e depois as consome, ou como na Lorelei do mito alemão, um belo espírito da água ou sereia que canta para seduzir e atrair os homens para a morte. Essa vilã tenta conseguir o homem ideal como seu amante, e não se preocupa com as qualidades nobres do herói, mas sim com necessidades superficiais que podem distraí-la e distraí-la, além de lhe dar uma falsa sensação de merecimento. Sempre que ela está entediada, ela passa para sua próxima vítima. No Antigo Testamento, Dalila seduziu Sansão e conseguiu cortar seu cabelo, privando-o assim de suas forças e levando-o à queda. Outra figura é Salomé, que dança tão lindamente que recebe um desejo do rei, no qual pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. A Femme Fatale usa a sedução e a manipulação para conseguir o que deseja. Embora não devamos desculpar completamente os vilões, também não devemos ignorá-los completamente. Em vez disso, deveríamos considerar os vilões simultaneamente com os heróis. Não como contrastes ou dicotomias, mas como dois lados da mesma moeda. O vilão representa o Yin, que é um contrapeso necessário ao Yang. A totalidade é alcançada pela união dos opostos. O arquétipo do vilão expressa nosso lado sombrio e pode servir a um propósito catártico ou terapêutico. A redenção do vilão interior está inevitavelmente ligada à integração da nossa sombra, o que constitui o primeiro passo essencial para a autorealização, e pode ser a razão pela qual o arco da redenção do vilão é tão poderoso, pois expressa o nosso potencial máximo para a totalidade. Ver-nos como puramente bons e ignorar a nossa capacidade para o mal irá, como diz Solzhenitsyn, destruir um pedaço do nosso próprio coração. Quando as pessoas buscam a perfeição, baseiam toda a sua visão de mundo em uma mentira. Quando aceitamos a realidade de que todos temos falhas e aceitamos tanto o bem como o mal que a vida tem para oferecer, somos capazes de experimentar plenamente o que é ser humano e tornar-nos completos.